É sempre uma satisfação a gente voltar e fazer uma avaliação de como está sendo os eventos que acontecem na cidade-sede de Campo Morão. Nós estamos aí com o terceiro FAT, que é esse fórum de debates e que tem trazido resultados muito positivos para a gente. Mas dentro do terceiro FAT, aconteceu o segundo Hackathon. E esse segundo Hackathon é que chama a atenção da população exatamente por pensar em tecnologias e soluções. Eu estou com o presidente do Codecam, que vai explicar para a gente a importância da gente poder viver um momento como esse, após pandemia, e a gente discutir o futuro que nós queremos e principalmente as conquistas. Nilton, eu queria que o senhor falasse para a gente da importância desse evento para Campo Morão, que o senhor já falou com a gente hoje, mas em especial o Hackathon. Sim, é um momento muito gratificante para nós, para todas as instituições aqui de Campo Morão que estão juntos ali dentro da organização do Codecam, estarmos realizando o terceiro FAT e com esse Hackathon que concluiu agora, com uma participação muito expressiva de pessoas daqui da nossa cidade, de outras cidades e até de fora do estado, sabe? De outros estados também. Foram mais de 100 pessoas inscritas, de 25 cidades diferentes e de 8 estados. Então, para nós, Campo Morão, sentimos muito felizes por estar realizando esse grande evento, já que a nossa região aqui é predominantemente agrícola, tem o potencial agrícola que conduz toda a nossa economia. E trazer esse tema para a discussão, para aproximar o jovem dos empresários, a universidade, do agricultor. Isso tem sido muito gratificante, estamos felizes pelo resultado até aqui alcançado. O que chamou mais atenção nesse segundo Hackathon, em especial que o senhor fala assim, poxa, e já está valendo apenas? Ah, sim. O fato de nós, Campo Morão, estarmos sendo vistos fora da nossa área, de outros estados, as pessoas recebendo o nosso convite e participando, isso para nós foi muito gratificante. A abertura do FAT, nós tivemos dois secretários de Estado, secretário de Desenvolvimento Sustentável e secretário de Agricultura, Norberto Urtigar e o Márcio Nunes participaram. Então, valorizando o nosso FAT, participando e apresentando o que o Estado do Paraná faz para toda a sua região. E nós, como Campo Morão, como Codecã, Conselho de Desenvolvimento Econômico, estamos dando a nossa contribuição quando nós realizamos um evento envolvendo todas as instituições de Campo Morão e essa participação especial do jovem que estão na universidade, que começam a pensar de como ele pode empreender dentro de um segmento específico, desta vez falando exatamente do agronegócio. Presidente, não podemos deixar dizer para a população que o terceiro FAT não terminou, termina dia 25. Exatamente. Hoje, a partir das 19h30, nós temos um tema especial que é a agrofamiliar, de um tema específico para falar da sucessão familiar, falar da diversificação dentro dos negócios. Então, o FAT continua e no próximo dia 25 nós teremos a final, teremos a participação especial do presidente executivo da Coamo. O Ayrton Galegara vai fazer uma palestra muito interessante para todos que quiserem participar e assistir. e vamos fazer também a entrega da premiação do Ayrton. Então, a meninada trabalharam, a moçada trabalharam todo esse final de semana dentro das programações e no dia 25 nós vamos fazer a entrega oficial, apresentar os ganhadores, primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí concluir esse evento com muita alegria, porque está sendo um sucesso com a participação de muitas pessoas da nossa cidade, fora da cidade. E aí eu quero convidar você que ainda não participou, você ainda tem a chance de participar ainda, se inscrevendo ali, www.fate.codecam.org.br, fazer sua inscrição ainda e assistir as palestras aí, fazer um fechamento aí conosco, participando, se inteirando do que está acontecendo em Gamorão, que o FAT com certeza é a terceira edição e será um evento que deve continuar aí, porque ele é muito útil para essa aproximação, para essa integração entre instituições e acima de tudo, para despertar o jovem ao empreendedorismo.